O oficial de justiça e a polícia chegaram às 8 da manhã na área localizada no fim da avenida 2000 ao lado do bairro Filadélfia. A ordem era desocupar a propriedade ocupada há mais de 8 meses. Eles já haviam sido comunicados em julho da liminar e reintegração e hoje então nós viemos aqui com força policial para tirar todos os invasores aqui, limpar a área e entregar a área para os proprietários. Os ocupantes que já estavam morando em casas construídas tiveram de abandonar as moradias. As máquinas derrubaram as construções em seguida. Ontem nós estivemos aqui, avisamos que a gente viria hoje para que eles pudessem retirar de forma tranquila todo o material. Isso está sendo feito desde ontem. Dona Quitéria disse ter investido cerca de 5 mil reais no imóvel, mas agora terá de voltar de onde veio. Lá onde eu moro, a larga foi o tempo que aconteceu desse vídeo. Aí gastei pouco, porque comprei o terreno, comprei o material, fiz a casa e gastou mais ou menos 5 mil. Dolores também arriscou o investimento de 4 mil e 500 reais e disse que viu o sonho da casa própria ser adiado mais uma vez. Tudo que nós tínhamos, a gente jogou aqui e perdemos tudo. Por outro lado, um dos filhos da proprietária da terra, seu Zé Maria, está mais sossegado com o cumprimento da decisão judicial. Ele lembra que a antiga fazenda deixada pelo pai já havia sido invadida e dela só restava esta chácara como herança. Graças a Deus hoje está sendo cumprida. Primeiro nós recebemos a vitória da mão do senhor, né? E hoje a polícia, o efetivo da polícia está vindo para cumprir a ordem judicial.